Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 a Blumenau Esporte Clube, novamente, para a nossa cidade e para os nossos torcedores. O que se pensa, então, de Blumenau Esporte Clube para o ano que vem, presidente? O Blumenau Esporte Clube vem trabalhando na parte de estrutura, né? Então, no dia 24, a gente teve a oportunidade, no Shopping Parque Europeu, apresentar o novo projeto, o projeto de futebol para a cidade, Futebol para Todos, então, é o nome do nosso projeto. E a ideia é levar futebol realmente para todos, né? Todos os níveis, todas as pessoas, e voltar com a origem do nosso futebol. O que é a origem do nosso futebol? Hoje, a gente tem muito pouco torcedor do BEC, ou se não, novos torcedores, e até o antigo torcedor que tinha o filho que jogava no BEC. Jogou na escolinha, jogou na base, eu joguei, eu fiz parte, 90, 91, e hoje a gente não vê mais isso, né? Então, a ideia agora é, junto com esse projeto, lançar o projeto Futebol para Todos, e isso inclui, primeiro, o ato da diretoria é abrir novas escolinhas do clube, alguns núcleos, a partir de dezembro a gente deve estar anunciando locais, como vai fazer para se inscrever e tal. Vai ser um trabalho também, junto com o social, sempre, né? Que essa é a nossa meta, sempre trabalhar com um trabalho sério, um projeto profissional, transparente, social e pés no chão. Essa é a nossa frase que a gente está usando, e é isso que a gente está levando para a cidade. Como é que seriam essas escolinhas de futebol? Seriam parcerias, seriam escolinhas do Blumenau Esporte Clube? Como é que vai funcionar isso na prática, presidente? A ideia é, nós vamos lançar as escolinhas do Blumenau, né? Mas, de início, a gente sabe que não vai conseguir angariar tantas crianças, assim, de largada. Então, a ideia é começar com parcerias também. Então, o Blumenau vai trazer sempre as escolinhas dele, vai ter um ou dois núcleos na cidade a partir de janeiro do ano que vem, né? E as parcerias devem começar através da base. Então, a gente tem muito aqui na cidade que são professores, né? Que fazem esse trabalho legal de base, até na região, Tupi, vários, né? Na região, que a gente vai buscar parcerias e formar um grupo forte de base, né? E através das escolinhas, que começam agora em janeiro, a gente pensa que a escolinha vai ser o nosso futuro para a nossa base. Então, os jogadores que começam na escolinha, aquele que está mais qualificado, ele vai ser escolhido para a base, onde vai disputar os campeonatos catarinenses que o clube tiver. Série C, Série B, Série A, né? E quem sabe, no futuro próximo, a gente levar o Blumenau a um título de Série A, ou levar o Blumenau daqui a quatro anos, que é a nossa meta, daqui a quatro anos estar na Série A, com pelo menos metade ou mais da metade de jogadores aqui da nossa região, da nossa cidade, assim mostrando o nosso futebol, como era há muito pouco tempo no passado, né? Para as famílias que estão assistindo a gente agora, por exemplo, como é que seria a frequência da criança numa escolinha como essa do jovem, do garoto, que gosta de futebol, do pai que tem o sonho, quem sabe, de colocar o filho na escolinha do Blumenau Esporte Clube, o torcedor, talvez, do BEC, que está nos acompanhando, que tem um filho que gostaria de colocar numa escolinha. Vai ser uma escolinha gratuita, vai ter mensalidade? O que vocês pensam a respeito desse modelo? Nós vamos trabalhar com a escolinha de 50% a 60% paga e 40% social. Por quê? A ideia do clube era fazer totalmente gratuita, mas isso, infelizmente, vai faltar parcerias no começo. Então, a ideia é que nós estamos procurando parceiros para que 40% das inscrições das crianças seja gratuita, que vai ser para essas crianças mais carentes, que o pai não tem condições, a mãe e tal. E 50%, 60% vai ser pago, o valor ainda não está decidido certinho, mas vai ser em torno de 50%, 60 reais no máximo, paga uma inscriçãozinha bem baratinha e vai adquirir o kit do Blumenau. Aí a criança vai estar frequentando as escolinhas, muito provavelmente duas ou três vezes por semana, e assim vai funcionar as escolinhas do clube. E a gente vai buscar agora parceiros para esses 40% aí, para a gente conseguir atender. Quanto mais parceiros a gente conseguir, mais social vai ser o trabalho. A ideia do clube não é arrecadar financeiramente dinheiro para o Escolinha. A ideia do clube é, realmente, renovar a sua torcida através de crianças. Claro que daí o pai vai torcer para o filho, né? O pai, acho que isso é normal, nenhum pai vai torcer contra o filho. Então, nós vamos buscar essa nova torcida, buscar a nova geração de torcedor do Blumenau. E, realmente, a ideia é buscar, realmente, um futuro talento para nos representar a nossa camisa no ano que vem, no outro ano, né? Com essas escolinhas e o social, a parte social, e trazer o povo com o Blumenau novamente. Por isso, futebol para todos. Isso deve começar em janeiro, então? As escolinhas vão ser lançadas mês que vem, os locais, tudo certinho, a partir de dezembro. Deve começar no segundo semestre de janeiro. Em finalzinho de janeiro, no segundo semestre, é importante. Quando as crianças voltam da praia, os pais voltam da praia, de férias e tal. Segunda quinzena de janeiro. Segunda quinzena de janeiro. Maravilha. O projeto BEC, né, para todos, 2017, além das escolinhas, ele prevê o que mais, presidente? Olha, depois disso tudo acontecer, nós vamos levar o BEC a campo ano que vem. Vai ter futebol profissional em 2017. Vai ter futebol profissional ano que vem. De que forma que nós vamos fazer? Nós precisamos buscar... Nós temos várias opções, na realidade, né? Assim, Wanderlei, quanto custa para colocar o Blumenau em campo ano que vem para ser campeão? Trezentos mil reais. Mas quanto custa para colocar em campo? Aí o valor que tiver, nós vamos colocar. A diferença vai ser isso. Nós vamos aplicar a receita conforme a gente tem. Então, assim, nós temos... Vamos dar um exemplo aqui. Trezentos mil, nós vamos fazer um campeonato legal, contratar bons jogadores, e vamos entregar um time forte para a Blumenau e ser campeão no final do ano. A terceira divisão é a divisão que permite esse... Vai jogar a terceirona do Catarinense. É. Mas para isso acontecer, para nós ter um orçamento forte, trezentos mil reais, nós precisamos de sócio-orcedor. Nós precisamos de sócio-patrocinador e nós precisamos vender a nossa camisa. Essa aqui já é a camisa do ano de 2017, Wanderlei? Essa vai ser a segunda camisa do ano de 2017. Vai ser esse modelo aqui. Vai ser a segunda camisa, sim. E a primeira é a tradicional do BEC, né? É a tradicional, que é a tricolor. Mas essa aqui... Esses parceiros já estão confirmados? Esses parceiros, assim, olha... Eu tenho uma conversa muito bem elaborada com o prefeito da cidade. Então, a Oktoberfest deve permanecer nessa camisa. Os outros parceiros, a gente está negociando. É valores, é um pouco maior do que esse ano, que foi colocado para vender esse espaço, né? Mas muito provavelmente... Eu não digo na camisa, mas eu tenho certeza absoluta que como parceiros de placa, de sócios, nesse sentido que nós vamos buscar, esses parceiros vão continuar com a gente. Camisa, eu posso garantir hoje para ti palavras do nosso prefeito Napoleão, que a Oktoberfest estará na nossa camisa ano que vem. Promessa dele para mim e espero que dê tudo certo e para que em janeiro a gente consiga assinar e a gente consiga apresentar realmente o primeiro patrocinador para o ano de 2017. O futebol profissional começa essa competição, a terceira divisão, no segundo semestre, né? Segundo semestre. Após o Campeonato Catarinense, que é no primeiro semestre, né? Primeira divisão. Isso, é. Segundo semestre. Ainda nós dependemos da federação para estar elaborando o calendário do ano que vem, ainda não foi divulgado, mas muito provavelmente, se for como os últimos anos, sempre começa de junho para frente, né? Esse ano começou de junho, há dois anos atrás começou em agosto, então a ideia do clube realmente é trazer esse sócio-orcedor. Nós precisamos de 300 mil para ser campeão, fazer um campeonato legal, sem dever nada para ninguém, isso que é o principal. Ah, mas se você conseguir 150 mil vai ficar devendo? Não. Nós vamos trabalhar com 150 mil. Ah, o time não vai ser tão forte, né? Dentro de campo, nós não vamos conseguir, realmente, eu estava falando até para o Adriano aqui fora. Eu disse, Adriano, nós vamos vender e vamos entregar. Se nós vender um time forte, ó, nós precisamos de X. Vamos fazer um time forte. Ah, nós conseguimos X. Vou apresentar o orçamento, antes de dois meses no campeonato, o orçamento que nós conseguimos é esse, nós vamos fazer um time com esse orçamento, pés no chão, nós não vamos ficar devendo nada para ninguém. Não podemos garantir o título. Quanto é que vai custar para ser sócio-torcedor do Blumenau no ano que vem, Alorete? O sócio-torcedor, ele vai ter cinco planos de sócio. O primeiro sócio, ele vai a partir de R$19,90. É um sócio individual, ele entra em todos os jogos do estádio, ganha uma camisa de sócio-torcedor e vários descontos em todos os produtos do clube. O segundo sócio é R$29,90. É onde a gente pensa na família. O Blumenau vai fazer um trabalho para todos. Então, todos envolvem a família. E eu quero a família de todos lá. Então, a gente não quer mais que o torcedor saia de casa para deixar a mulher em casa, deixar os seus filhos e tal, porque é caro o ingresso de futebol, porque é isso, porque é aquilo, não. Então, ele vai pagar R$29,90 em vez de R$19,90 e vai poder levar a família, filhos até 14 anos, uma mulher, né? E filhos até 14 anos para o estádio. Sem gastar nada mais. Dependente da quantidade de filhos? Dependente da quantidade de filhos. E tomara que tenha bastante filhos, porque é mais torcida para o nosso beck. E vai ter um sócio VIP. Daí, se pô, mas eu preciso, eu tenho dinheiro para pagar um pouco melhor, eu quero sentar na cadeira central, quero ter um conforto, quero ter uma cadeira personalizada minha, a mofadazinha e tal, ser atendido por um garçom. Um treinamento diferencial, VIP. Ele vai pagar R$99,00. R$99,90. Sempre mensal esse valor, né? Sempre mensal esse valor. E aí, mas eu quero levar minha família também na área VIP. Meu filho, minha mulher e tal, como é que faço? Daí, vai pagar R$149,90. Esses são os planos de sócio torcedor. Todos eles dão direito à camisa, a descontos e tal. O sócio VIP dá direito a uma cadeira personalizada, e o atendimento diferenciado. E também o estacionamento no dia do jogo que a gente for jogar, muito provavelmente no SESI. Vai ser no SESI? É, muito provavelmente sim. O Menal, não tem por que não jogar fora do SESI. O SESI é um grande parceiro do futebol da cidade, também do outro clube da cidade, e também como do Menal. Então, a gente teve uma conversa muito boa com o Otávio e com a Dalila. A gente tem algumas pendências para acertar lá. Vamos acertar e vamos continuar jogando no SESI esse ano, ano que vem também, normal. Então, o nosso sócio torcedor vai ter o direito também de estacionar e tal, e vários outros privilégios que só um sócio torcedor pode ter nessa campanha. E tem o 5, o 5º plano, que é o patrocinador, sócio patrocinador. Onde ele vai ter todo o direito de um sócio VIP, sócio VIP família, porque ele vai poder levar até mais duas pessoas até, e ele vai ter direito à sua marca numa placa no estádio. Então, aí é o patrocínio que vai custar R$166,00 por mês. Então, os valores são bem baixos, e o custo é realmente buscando agregar as pessoas ao projeto. E a camisa a gente vai estar negociando, os valores e tal, isso aí. A gente precisa, então, para definir os valores, precisamos de R$100.000 de sócio torcedor, precisamos de R$100.000 de sócio placa, sócio patrocinador, que são as placas, R$100.000 de R$1.000 por mês, de mês não, R$1.000 por ano, dividido por R$6,00 a R$166,00. E precisamos de R$100.000 na camisa, que não é nada impossível. Hoje, falando assim, é, parece que é impossível, não é. Se nós se unir, a união faz a força. Se o clube se unir, se o clube fazer as coisas certas, se o torcedor se unir, independente, se o torcedor se unir, isso vai acontecer lá na frente. O sócio patrocinador vai vir e também vai ser vendido muito mais fácil o nosso patrocínio de camisa. Vocês estão acreditando no projeto, obviamente, para o ano que vem. E aí você falou do outro time, que é o Metropolitano, que joga já a Série A do Campeonato Catarinense já há algum tempo, e tem as suas dificuldades financeiras, principalmente, o apoio do torcedor não é tão grande lá no SESI, enfim. Aí como é que vocês vão lidar com isso? Como é que a diretoria do Blumenau pensa a respeito de já ter um time, né, com mais tempo até agora, atuando na cidade? E o Blumenau, pela história que tem, pela tradição, tentando voltar mais uma vez aí para campo, Laurete? Olha, eu tenho... Com a gestão passada do Metropolitano, eu não tinha contato. Com essa gestão, eu já tenho mais contato. Tanto é que eles estavam em um evento lá, no dia 24, estava o presidente, Pedro Nascimento, estava o César, estavam alguns membros do Metropolitano. Eu penso que o futebol, nessa cidade, para crescer, nós temos que se unir. Por isso que o nome do nosso projeto é Futebol para Todos. Se o Metropolitano for bem, nós vamos bem. Porque o futebol vai crescer. Só que temos um problema. O problema do futebol da nossa cidade, isso não é de agora. Mas a gente estudou, eu, o Júlio, o aí, o... Esqueci agora o nome das pessoas que estão comigo até, porque, né? São os diretores. Os diretores, nós da diretoria, estudamos, principalmente eu, eu estudei muito futebol nos últimos meses agora, para lançar um negócio que, que assim, projeto vai dizer, pô, mas esse projeto eu já vi. Mas ser cumprido nunca foi. Então, esse é o problema. O problema do nosso futebol, de Blumenau, principalmente, é em geral. Mas em Blumenau é gestão. Fazer futebol, Rodrigo, para cinco, seis pessoas, para empresários, para ganhar dinheiro, é fácil de fazer, cara. Mas fazer futebol para o povo, fazer futebol realmente para a cidade, é mais difícil de fazer. Porque você não ganha tanto dinheiro assim. Né? Porque você vai... Até ganha, mas vai demorar para o clube ganhar dinheiro. E essa é a ideia. 20 reais por mês, dá para você individualmente assistir todos os jogos de Blumenau ano que vem. A partir do segundo semestre, quando começar a terceira divisão, e 30 reais a 29 reais, para levar toda a família. Para levar toda a família. É um plano simples, básico e tal. Então, para corrigir, o problema de futebol aqui é gestão. Tá? Fazem futebol, mas não fazem a parte administrativa. Dívidas, ficam todas aí para depois os outros presidentes. Ah, quem assume se vira com dívida. É assim que funciona. Não vai acontecer na minha gestão. Eu só posso botar aqui agora, falar olhando na câmera. Não vai acontecer na gestão do Vanderlei e dessa diretoria no Blumenau. Não vai ficar com dívidas. Não. Como já teve no passado. Nós queremos apresentar até final do ano o clube pelo menos sem dívidas. Dívidas passadas. Eu digo dívidas passadas mesmo. Tem alguma coisa, o Blumenau não tem tanta dívida assim, mas dá para apresentar tranquilamente no final do ano com o projeto sério o Blumenau sem nenhuma dívida e vindo para 2018, como se diz assim, nome no azul, fora do Serasa, da SPC, e a gente vai buscar daí sim, uma patrocinadora maior e quem sabe uma primeira divisão logo em seguida. Em 2019, se for acendendo de maneira rápida. A ideia é 2017, terceira, 2018, segunda, 2018, jogar segunda novamente e ganhar, 2019, jogar segunda novamente e ganhar para chegar em 2020, no meu último ano, na primeira divisão. Tá certo. Lauret, obrigado pela participação aqui com a gente. Boa sorte e sucesso nesse projeto e também que envolve a comunidade e a participação das pessoas. Por isso a gente trouxe aqui também o Vanderlei Lauret, presidente do BEC, do Blumenau Esporte Clube, no TVN Comunidade para falar desse projeto do Blumenau para todos. Obrigado, um abraço, Lauret. Obrigado, eu quero agradecer o espaço, quero dar um último recado para o torcedor, vamos acreditar nesse projeto. O Blumenau precisa de você. Sem o torcedor, o Blumenau não vai levantar, não tem projeto, não tem projeto nenhum que saia do papel. Então nós precisamos do torcedor, eu sei que é difícil, já um monte de gente veio aqui na frente das câmeras pedir, mas nós precisamos de você. Tá bom? Muito obrigado e a gente conta com todos nas escolinhas, na base e nos nossos jogos ano que vem lá no SESI. Obrigado. Um abraço, presidente. Wanderlei Lauretti conversando com a gente aqui no Comunidade. Vamos ao intervalo, voltamos já com mais uma entrevista. Daqui a pouco, o delegado regional da Polícia Civil, Rodrigo Marquette, vai conversar com a gente aqui no TVL Comunidade. Até já. Estamos de volta aqui no Comunidade da TVL, você ligado com a gente nos canais 14 da NET, 19 da BTV veio também no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. Mais uma vez, eu lembro que dá para você ver o Comunidade na internet a qualquer hora do seu dia. Você perdeu a primeira parte aí com o Wanderlei Lauretti do BEC do Blumenau Esporte Clube, dá para você acessar na internet e a comunidade ver a hora que você quiser lá no nosso canal do YouTube. Agora, o delegado regional da Polícia Civil está com a gente aqui, o doutor Rodrigo Marquette, meu xará. Tudo bem, xará? Como é que está? Tudo bom, Rodrigo. Tudo bom? Tudo certo. Final de ano chegando, avaliação da Polícia Civil a respeito desse ano. A gente acompanha o avanço da criminalidade, mas a polícia também trabalhando, né doutor? É, foi um ano de bastante trabalho. Foi um ano complicado, nós estávamos com pouco efetivo, tivemos ondas de crime, principalmente no primeiro semestre, a questão do roubo em residência, né doutor. Mas os trabalhos foram feitos, nós tivemos também um ponto positivo, um ano de ótima parceria com a Polícia Militar, né? O comandante que saiu, o Rubens Neumann, o atual comandante também mantém a linha, o Jefferson Schmidt, né? No décimo batalhão. E os trabalhos foram feitos em conjunto, a sua grande maioria, eu acho que isso propiciou assim, os bons resultados, né? Troca de informações, somando esforços, né? Operações várias esse ano, né? Aí no primeiro semestre foi possível, né? Com a operação grande, vários inquéritos, debelar essa onda de roubos em residência. E segundo semestre, a gente observou migração para roubo de veículos, né? Aí foram efetuadas também diversas prisões e verificando autores e muitos adolescentes envolvidos nesse tipo de delito. Roubos mesmo, então não furtos de veículos. Roubo, não roubo. Roubo armado, roubo armado. Roubo armado, sim, né? Adolescentes aí já velhos conhecidos da polícia, né? Pela prática de crime mediante violência, né? Contra a pessoa, com armas, etc. Então, é um fator realmente que preocupa essa questão da migração, vamos dizer, de crimes que eram patrimoniais, furto, né? Porque não havia violência para furtos extremamente violentos, né? Praticados dentro das residências, né? Contra pessoas até, dizer, idosos, né? Crianças, etc. Tivemos vítimas que, inclusive, foram baleadas. Então, realmente, é uma coisa que preocupa, assim, essa escalada, vamos dizer assim, né? E a polícia está aí para combater tudo isso, né? Agora está vindo um reforço policial vindo da polícia civil, né, doutor? Quanto policiais civis aqui vêm para Blumenau agora, nesse final de novembro, começo de dezembro, né? 14 agentes estamos recebendo. E também fizemos uma troca, colocamos um delegado novo em Gaspar, o que possibilitou a vinda do delegado Egídio aqui para Blumenau. Era um pedido antigo dele, né? Para mim, ele é nascido aqui, é da cidade, sempre... Quando der, eu queria ir para Blumenau, etc. E acabou sendo viabilizado agora. Então, justamente, ele vem integrar a DIC, junto com o delegado Bruno, delegado... A gente está ali há bastante tempo. A coordenação, criando o quê? A divisão de roubos. Nós tínhamos aqui em Blumenau, já tivemos, né, quatro divisões dentro da DIC, né? Especializadas, vamos dizer assim. Foi a primeira DIC de Santa Catarina que a doutora dividia... Então, nós tínhamos homicídios, furtos e roubos, né? Divisão de tóxicos e também a divisão de capturas. De 2012, quando a gente recebeu a última academia grande, nós tivemos um incremento, então optamos por fazer dessa forma e acabou minguando, voltando apenas uma divisão. então agora a ideia é abrir a roubos. Mas é para que as pessoas interrumpam, por que tinha antes e não tem agora? Falta de efetivo, Rodrigo. Falta de efetivo. Tivemos um volume, estamos tendo um volume grande de aposentadorias, muito grande mesmo. Hoje ainda estava conversando com um colega delegado, mas, né, vou me aposentar, não vou esperar para ver a reforma da previdência, tal, daqui a pouco. Então, essa preocupação a gente nota, né, com os policiais que já tem um tempo de serviço, estão optando por realmente requerer a aposentadoria e ir embora. Daqui a pouco de ver alguma mudança na legislação, né, específica da polícia. Muito policial se aposentando. Agora, qual que é a expectativa com essa divisão de roubos que está começando a trabalhar agora e com esses novos policiais chegando também ou no delegado de vídeo? A ideia é essa, né, colocar o pessoal na parte de investigação mesmo, que é atividade de fim da polícia civil. Então, focar nisso aí, colocar o máximo de agentes possíveis, né, e como acabamos de falar, nós temos uma demanda para tanto, né, a terceira maior cidade do Estado, né, enfrentando problemas e há necessidade. A gente vê, tendo uma especializada, né, a formação fica concentrada, a gente estava com trabalhos esse ano, assim, por exemplo, né, investigação na primeira DP, na segunda DP, na própria DP CAME, porque os autores são adolescentes, né. Qual foi a forma que a gente fez para juntar isso tudo e ter um resultado? Força-tarefa. Então, fomos coordenando, vários, né, então tinha inquérito na primeira, inquérito na segunda, procedimento contra adolescente, até que conseguimos, né, unificar aquilo, juntar, somar informações, né, e aí fazer uma operação onde foi desmantelada, mas é a principal quadrilha que vinha atuando aí na cidade. Na forma que a gente trabalhar, dentro de uma especializada, as informações já vão estar mais concentradas ali e eu acho que otimiza o trabalho e melhora os resultados. Essa divisão não vai investigar furtos ou só roubos? a princípio nós vamos abrir com roubo, roubo, né, tem demanda para tanto, eu poderia ter, com certeza, ter duas divisões que teríamos trabalho, né. Para roubo, para assalto mesmo? Para roubo, é. E está tendo muito, doutor, apesar de ter, deu uma parada na questão de famílias, né, que a gente observa agora roubo a transeunte, pelo menos que eu tenho observado, assim. Muito pedestre, né? É, pedestre, comércio também continua bastante. É, um roubo, né, comércio, né, que a gente observa, né. Então a ideia é ter realmente esse trabalho com esse foco aí. E futuramente, nós temos mais gente em formação na academia da polícia. Deve ter mais cento e tantos agentes e um grupo de delegados. Que a gente consiga pelo menos mais um delegado, que a minha ideia era trabalhar pelo menos com três divisões. Objetivo, vamos dizer, para até meados do ano que vem. Quais seriam as outras duas que seriam criadas? A gente teria que trabalhar também com uma especializada de tóxicos novamente, né. Tráfico de drogas. Sim, sim. É necessário, né. O tráfico, ele está, vamos dizer, de certa forma, envolvido em todo o submundo do crime, né. O tráfico e o uso de droga permeiam todo esse submundo, né. Então hoje a gente tem que pensar como é esse objetivo aí. Doutor, como é que as pessoas, né, já que a gente está aqui no TVL Comunidade, como é que as pessoas podem ajudar a Polícia Civil nesse trabalho de investigação, já que estão vindo novos policiais, justamente para reforçar a investigação que é tão importante para prender, né, os marginais? Existe o número 181, que é o disco de denúncia, é o número que a população pode trazer para a polícia as informações que, né, eventualmente ele venha a tomar conhecimento ou mesmo testemunhar. É uma forma de ele repassar anonimamente, sem ter, né, não aparece na investigação, é simplesmente uma forma de auxiliar, né, a polícia. A gente observa, a gente recebe muita informação, né, e às vezes são informações valiosas, sabe? As pessoas ligam mesmo no 181? Sim, sim, recebe bastante. Passam dados, até para orientar as pessoas, que tipo de dados, né, que devem ser observados? A gente recebe, né, vende bastante coisa, né, mas, assim, é boa, né, locais onde ocorre tráfico de droga, né, abuso, ou mesmo aglomeração de usuário, né, vem de tudo, assim. Às vezes até informações pertinentes, crimes mais graves, como homicídio, né, roubos, assim, então é uma fonte de informação, né, e uma forma da comunidade colaborar com a polícia. Agora, as pessoas não precisam ficar com medo, doutor, de passar informações, porque o receio das pessoas é justamente da represália, de ser atacada depois pelo bandido. Isso você pode ligar de qualquer telefone público, né, para esse número, e o atendente lá não vai pedir nenhum dado seu, nada, simplesmente vai anotar a denúncia e vai encaminhar para o órgão policial da área, né. Então, pode ser, né, denúncia de Gaspar, de Bumenau, de Idaelva, né, assim, ou, né, então a gente vê, ah, é uma denúncia de tráfico, vamos mandar lá para a DIC, é uma denúncia de um ladrãozinho que está atuando lá na Zona Norte, vai lá para o segundo DP, entendeu? Ou há aqui no centro, primeira DP, ou que estão envolvendo, né, a violência contra o idoso, violência contra a mulher, ou delitos que o, praticados por adolescentes em fratores, né, vai lá para a DP Câmara. Doutor Marquete, as operações conjuntas, o senhor destacou antes, da Polícia Militar com a Polícia Civil, elas vão continuar em 2017? Não, com certeza vão. A última operação foi muito exitosa, a gente observa, o trabalho realmente tem saído, assim, bem, naturalmente é planejado, etc., mas assim, o próprio trabalho em conjunto vai afinando, né, a última operação foi bem interessante, não houveram problemas, né, o resultado foi bom, houveram várias prisões, então, a medida que você vai fazendo, naturalmente vai aperfeiçoando, e eu estou bastante contente, assim, você observa, nós temos essa questão, esse calcanhar de Aquiles aqui, vamos dizer assim, que é a questão do efetivo, né, quantas vezes, né, a gente já conversou, rádio, TV, os órgãos de imprensa, realmente é o problema, eu vejo mais crítico que nos aflige, né. A falta de policiais, com a vinda desses 14, ficamos com quantos policiais embulminados? Eu nem fechei a conta ainda, Rodrigo, porque, primeiro assim, existe um instrumento interno da polícia chamado banco de permuta, então, tem policiais, quando formam uma academia, às vezes, policial que já está na ativa, ele quer mudar de domicílio, quer trabalhar em outra região, naturalmente, ele está mais tempo na carreira, tem preferência, então, acaba pedindo, né, agora nós tivemos, de banco de permuta aqui na região, seis policiais, na verdade, oito, mas dois são permutas internas, então, não interfere no meu, no meu, efetivo dos 12 municípios, mas, para sair da minha região, seis pedidos, então, seis policiais foram embora, seis novos vieram, então, não mexendo naquela conta, aquilo já é deduzido, né, mas nós tivemos outras perdas, né, policiais saíram para trabalhar em outros órgãos, né, alguns órgãos internos da polícia, por exemplo, serviço aéreo policial, helicóptero, né, teve um processo interno de seleção, o policial daqui foi selecionado, quer dizer, é um policia a menos, policiais foram para outros órgãos, né, também, você vai deduzindo, né, e, como eu te falei, a grande questão da aposentadoria, eu acho que no mês passado, outubro deve ter tido, no estado, em torno de 50, 60 portarias de aposentadoria, e esse mês, provavelmente, o mesmo número, então, a gente, né, e aqui também nós tivemos essa realidade, então, saíram muitos policiais, agora, delegados mais antigos também me comunicaram que vão aposentar, quem é que vai se aposentar? Aqui em Blumenau, nós temos um, em Dael também mais um, quer dizer, acabei tendo que realocar novos delegados, né, para não deixar essa cidade desfalcada, são cidades também, você vê Gaspar, São quantas cidades, doutor, que Blumenau acaba pegando? 12 municípios. 12 municípios. As maiores comarcas são, pela ordem Gaspar, em Dael e Timbó, Gaspar e em Dael, hoje, você tem uma ideia, tem o tamanho de uma cidade como o Rio do Sul, o Rio do Sul é sede de uma regional, tem várias, tem delegacia da mulher, tem toda uma estrutura, né, nessas cidades hoje, eu já cheguei a ter três delegados em cada uma delas, hoje temos apenas dois, então, a gente realmente precisa, puxando mais gente, eu espero que nessa próxima etapa, do concurso, eles devem terminar a formatura, imaginei, até final do ano, e vão integrar o reforço da Operação Veraneio, então, talvez lá para fevereiro, março, a gente já poderia ter mais policiais disponíveis para cá. Quantos para cá, o senhor acredita que vão vir lá por fevereiro, março? Não, não, não tenho número, Rodrigo, estamos brigando para trazer mais. Porque 14, o pessoal ainda está falando que é pouco, né? É pouco, poderia, pelo tamanho da cidade, tudo poderia, eu creio que poderia ter vindo um pouco mais. Porque Joinville teve mais de 30, né? É aí que eu estou te falando, tem essa conta, a nossa conta, se for ver o número de agentes, veio bastante, só que deduzindo o banco de permuta tal, ficou esse número que eu te falei, foram 26 no total, 26 agentes, em toda a região. E três delegados, né? Então, a última academia grande foi em 2012, em 2012, Blumenau foi a primeira cidade do estado, nós ganhamos mais que Joinville. E eu creio que seja justo, porque a gente está em uma situação bem mais desfavorável que Joinville. Apesar de lá, né? Ter sido noticiado, que agora tem um período, né? De onda de violência tal. Mas aqui também existe uma demanda grande de trabalho, né? E vocês mesmos acompanham todo dia na imprensa, né? Cobrança dentro da comunidade. Então, eu acho que essa curva aí tem que ser, assim, mais, não tão abrupta, né? É, o principal é o medo das pessoas, né, doutor? De sair de casa, de caminhar à noite, de ser assaltado. Você falou de roubo contra pedestre, né? Tem muita gente com medo de estar caminhando à noite, agora vai chegar o verão, né? O pessoal quer dar aquela caminhadinha, aquela corridinha à noite. Pois é, isso é uma coisa que, praticamente, se for analisar, 10, 15 anos atrás, no menor não tinha isso, né? Uma realidade nova que foi chegando, né? Da que ponto que essa política de segurança pública, que foi adotada em nível nacional, porque a legislação é nacional, infelizmente o Estado não pode legislar nessa área, né? É competência exclusiva da União. E por, acho que, um equívoco histórico, vamos dizer, o Brasil fez essa opção, né? Por defender o marginal, né? E não defender as pessoas de bem, né? Hoje existe toda uma construção, né, legal, para defender o bandido. E o que aconteceu com isso? Deixou-se o cidadão, né? As pessoas comuns à mercê, né? Dessa violência, infelizmente. Com receio, né? Eu acho que, principalmente, nos crimes em que há violência contra a pessoa, a resposta do Estado é muito branda. Deveria ser muito mais severa. Você é defensor de mudança na legislação, né? Sim, exatamente. Tá bom, doutor. Olha, quero agradecer a sua vinda aqui para fazer uma avaliação dos trabalhos, falar desse novo reforço que está vindo aí também e sucesso em 2017 também para toda a equipe da Civil. Ok, muito obrigado. Um abraço forte. Um abraço. Doutor Rodrigo Marquette, conversando com a gente aqui no TVL, Comunidade Delegado Regional da Polícia Civil, fechando o Comunidade dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui na TVL, o canal também da comunidade. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho